A equipe do BOP estava em patrulhamento na região metropolitana de Goiânia e Aparecida e intensificando o patrulhamento em regiões onde o tráfego é constante. E durante o patrulhamento um casal se mostrou bastante apreensivo com a presença da polícia militar. A partir do momento em que a equipe se aproximou na tentativa de realizar uma abordagem, o homem correu para o interior de uma residência, sendo prontamente seguido e alcançado pelos policiais. Quando, na varredura no interior do quintal, já foi encontrado uma caixa com cinco porções de entorpecente, cinco porções de maconha. E entrevistado logo de imediato, onde foi indagado a existência de mais quantidades ali no interior daquela casa, ele relatou que tinha mais porções enterradas em um buraco. O que já foi logo percebido pelos policiais porque ele já estava bastante sujo de terra, mostrando que tinha tirado recentemente aquelas que já estavam do lado de fora, no interior do buraco. E foram encontradas 96 peças ao todo de maconha no interior daquela residência, além de uma balança de precisão que estava no quarto daquela casa também. Nessas imagens que a gente tem, vocês estão abrindo a terra, retirando esse pacotão ali. Lá tinha quanto de maconha nesse pacote? Bom, ao todo foram apreendidas 96 peças de maconha, sendo que cinco já estavam de fora, então nós temos 91 embalagens enterradas. E por que eles guardavam na terra? Bom, provavelmente para dificultar o acesso por equipes policiais. E naquele momento ali só foi possível encontrar, primeiro pela inexperiência, onde eles apresentaram um comportamento bastante nervoso com a presença policial. E também porque aquele material tinha sido recém-retirado do local, então a terra estava removida, havia uma certa diferenciação do local aonde tinha sido retirada as substâncias. Não adiantou esconder a polícia? Nem um pouco.